Boa noite, senhores. Oficialmente, né? Início de semana, começando, todo mundo no pique, no gás, né? É, imagino. Pode falar. Ai, ai. Deixa eu ver. Assim? Melhor assim? Então, beleza. Está todo mundo vendo aqui, né? Vamos lá, então, pessoal. Hoje a aula vai ser bem... Legal. Não, light, não. Não posso mentir para vocês, light nunca é. Light vai ser quando vocês passarem nesse concurso, amém? É, mas light não é. Mas e Excel? Uma coisa é, não é aquele treino maçante. Num cronograma, não vou dizer normal, mas comum que eu fazia antes, geralmente eu dava o Word primeiro. Mas e o que acontece? Colocando o Excel por último, a gente acaba com pouco tempo. E às vezes eu encerrava porque era a última aula, o último encontro. E às vezes demorava e eu corria e o Excel ficava. Então, eu prefiro pegar Excel com vocês hoje, nesse encontro de hoje, essas quatro aulas do nosso Excel. E aí no próximo encontro a gente encerra com Word e PowerPoint, que são só atalhos e situações. E questões, a gente resolve questões, resolve questões, questões, questões e encerra a nossa parte. Beleza? Então hoje a gente foca no Excel. Então, nós temos algum material de Excel para a gente poder trabalhar. Peguei a versão 2010, como está no edital de vocês, então a gente foca mais nessa versão 2010. E vamos trabalhar então com o Excel. Começando então, o que que vem a ser o Excel? Já falei, todo mundo falando junto assim, eu não consigo ouvir. Essa participação em massa de vocês, eu fico bem atordoado. Editor de? Texto não, editor de planilhas. Isso. O Excel, até só para um conhecimento teórico, não acredito que perguntem, mas se perguntarem, a gente tem uma base. Ele pertence ao pacote Microsoft Office. Né? Não, Microsoft Office. Microsoft Office. Né? Ele... Então, eu trabalhava no local que o pessoal chamava de... O Office Xexel. E tinha um Põe Põe. É o Põe Põe. Então. Então, continuando então. Então, a Microsoft tem esse pacote Office, que é o pacote para escritório. Onde tem os editores. O editor de texto, que vocês conhecem o Word, que nós vamos trabalhar na próxima aula. O editor de planilhas eletrônicas, que é o Excel. O editor de apresentações, que seria o PowerPoint. São o pacote básico. A princípio são esses. Tem outros no pacote também, como o Axis, que é para desenvolver aplicações de banco de dados. Tem o Outlook, que está no edital de vocês. Tá, pessoal? A ferramenta Outlook é para e-mail. Então, é isso aí. Pode falar. Eu entendi a prova da legislação do Maranhão, dessa nossa banca, né? E caiu tudo de que você deu. Sério? Glória a Deus. E dá as 10, eu acertei oito e errei muito. Aí. Que alegria. 10, acertei oito. E vamos trabalhar para acertar as duas que faltam. Não é que é toque. Não. É vocês que são. Eu entendi o que é memória rã, é ensaio da entrada. Então. A gente, a gente, eu aprendi isso com a Cássio, até. A gente sempre tenta trabalhar, toda prova que sai, eu reviso a prova, procuro acrescentar. Até uma aula que eu dei há dois anos atrás, às vezes é a mesma base, mas eu mudo muita coisa de acordo com o que tem caído, o que tem cobrado nos concursos. A gente tem que se atualizar sempre. Como eu falo para vocês, a minha preocupação quando sai o gabarito de vocês é, dei ou não dei em sala de aula? Porque eu me preocupo se vocês vieram para a sala de aula, viram um monte de coisa e não aproveitar para a prova. Graças a Deus, nunca passei por isso, mas a minha preocupação é essa. Então a gente tem que focar naquilo que vocês vão aproveitar na prova, né? Trazer para a sala de aula. Vamos lá então. Excel editor de planilhas eletrônicas. E o que é uma planilha? É o quê? É o Excel. O Excel é um editor de planilhas. Ele edita planilhas eletrônicas. O que é uma planilha eletrônica? É, é como se fosse um banco de dados, né? Mas ele é um aglomerado de linhas e colunas, ou seja, são tabelas. Planilhas, planilhas quer dizer exatamente você trabalhar com tabelas, tá pessoal? E visualmente aqui, você quer se você precisa saber e o que nós não vamos ficar remoendo muito em sala. Esse cara aqui, ó. O layout. A cara do Excel, você precisa dar uma olhada, estudar com calma na sua casa, tá? Abas. O Excel 2010, ele trabalha com abas. Antigamente era com menus. Você clicava, aparecia uma janelinha com os menus pra trabalhar. O Excel 2010, a partir do 7, na verdade, 2010, ele já veio com as abas, né? Então, cada aba tem aqui várias opções pra você trabalhar com os dados das planilhas. Uma coisa muito importante que alguns concursos cobram e muita gente cai. Porque na hora de estudar, a gente acha que não vai cair e passa direto. Eu abri aqui o Excel. Primeiro documento aqui. Como é o nome que se dá a esse documento que é aberto? Um de cada vez, pessoal. Não, quase. Página principal é essa aba aqui, página inicial. Planilha 1, não. Quantas planilhas eu tenho abertas aqui agora? Quantas planilhas eu tenho abertas aqui agora? 3. Por padrão, o Excel 2010, ele abre 3 planilhas. Plan 1, plan 2 e plan 3. Ok, pessoal? Ele abre 3 planilhas por padrão. A partir do Excel 2013 e 2016, que não é o caso de vocês, ele abre uma só. Mas aqui, eu posso sempre acrescentar quantas eu quiser. Mas eu volto na pergunta que eu fiz, que eu não dei resposta. O nome desse documento inicial chama-se pasta de trabalho. Então, isso aqui é uma pasta de trabalho. Por isso que o nome padrão é pasta 1. Por que pasta de trabalho? Quando você abre o documento do Word, o primeiro documento chama-se, ele é um documento, não é? Porque ele é um só. O Word te abre um documento. Como o Excel te abre possibilidade de 3 ou mais planilhas, então é uma pasta de planilhas, então chama-se pasta de trabalho. Não esqueça disso, tá? O formato padrão do Excel 2010, ele é o .xlsx, tá? É o padrão que salva. Porque ele abre, a princípio, 3 ou mais planilhas. Ele abre 3 planilhas para você trabalhar, começa com 3. Aí você pode abrir... Isso, ponto, é a extensão. Ah, contabilidade, .xlsx. Isso aqui é a extensão dos documentos do Excel 2010, tá? A extensão é essa. Ok? Continuando então, vamos lá. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, na página inicial, como nós vamos trabalhar no Word também, algumas coisas são padrão do pacote Office, como por exemplo, as opções de alterar os caracteres. Negrito, itálico e sublinhado, por exemplo. O tipo da fonte, tamanho da fonte, quando eu falo em fonte, estou falando em letra, ok? Então o pacote Office trabalha com fonte, fala fonte, tá pessoal? Então eu trabalho aqui o nome da letra, tipo de letra. Esses dois caras aqui, ó. O baldinho é o preenchimento da célula, a cor que a célula é preenchida. O Azinho é a cor da letra, da fonte, hã? Sim. Esse aqui você preenche o quadradinho, tá? Com a cor que você selecionar. E esse Azinho é a cor da letra. Eu posso colocar o fundo amarelo com a letra vermelha. Ok? Não tem problema. Então essa aqui é a diferença dos dois caras aí. Vamos dar uma passada aqui mais, algumas coisas aqui. Tá? Aqui a questão da borda. Que borda? A borda da célula, as bordas. Pessoal, por padrão, as bordas não são preenchidas. Se você abrir o documento do Excel e colocar qualquer coisa aqui, por exemplo, aluno, 123, e você mandar imprimir, vai estar uma página em branco com escrito aluno, 123 na frente. É porque na hora de preencher a borda, você preenche mais do que precisa, aí ele considera, aí ele tem que inserir na impressão. Vai imprimir a página só. Ctrl P, vai imprimir a página só. Escrito aluno aqui, 123, um pouco mais na frente. Ele não vai dar divisão de células. Por quê? Isso eu tenho que preencher na borda. A borda tem que ser preenchida. Por padrão, não vem preenchida as bordas. Importante lembrar disso. Tá, pessoal? Então, vamos lá, então. Seguindo, aqui a parte de alinhamento. Vocês podem ver que está escrito aqui, ó. Fonte, alinhamento. Ajuda você a estudar em casa, essa parte visual. Alinhamento. Tá? Então, aqui, centralizado. À esquerda, à direita. E centralizado. E aqui, a posição da célula acima, no meio e embaixo. Tá, pessoal? Essas três marcações. Aqui. Esse cara aqui é para você escrever um textozinho. Colocar um ângulo no preenchimento. Mas tudo isso, você pode ter uma opção também de botar o direito na célula e formatar a célula. Vai aparecer tudo isso aqui para você mexer também. Ok? Qual? Esse cara aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Sim, esse aqui é o recuo de parágrafo. Recuo de parágrafo. Isso. Ou para cá, ou para cá. Ok? Vamos lá, então. Aqui, para mexer com o número. Tá, pessoal? Esse botão aqui é para você formatar o conteúdo da célula como moeda. Ou seja, ele vai automaticamente preencher com duas casas após a vírgula. E também te dar a opção de colocar os símbolos de dinheiro. Tá? Isso. Do Brasil, do estado em dólar, real. Vai dar várias opções para você operar aqui. Esse cara aqui vai te dar a opção de você trabalhar com números decimais, já colocando o ponto de casa decimais. Se você não colocar esse cara aqui, você colocar o número mil, por exemplo, ele vai ficar, mas ele vai ficar sem o ponto. Mesmo que você mande colocar aqui, que são as casas decimais, ele vai ficar vírgula zero zero. Quando você ativa esse botão, ele passa a trabalhar com o botão na casa de milhar. Ok? Ele vai trabalhar com o ponto, botão não, com o ponto aqui na casa do milhar. Tá, pessoal? Então, aqui, células, para você controlar as células, inserir células, excluir células, formatar células, está tudo aqui. E edição de células, que é algumas fórmulas que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, a princípio, é olhar para esse cara aqui e decorar o que cada um faz. A aba inserir também, layout de página, fórmulas, tentar decorar essas abas, tá, pessoal? Então, isso aí, é o mesclar. Vamos falar sobre o mesclar. Mesclar, ele mescla e centraliza. É você transformar uma ou mais células em apenas uma. Ok? Aí ele mescla e centraliza esse cara aqui. Então, ele transforma uma ou mais células em uma só. Tá? Então, ele trabalha com células. Tá, pessoal? Vamos seguir, então, o que a gente vai vendo. Vamos falar o que é célula. Às vezes, a gente já pode estar perdido já pensando que raio que é célula. O professor fala em célula, eu nunca vi esse trem. Mano, é célula, né? É coisa da igreja, né? Não, segura. Vamos lá. É quase igual. O padrão é o mesmo. O conceito é o mesmo. Mas, vamos lá. A interface gráfica, então, aqui eu tenho as planilhas. As planilhas que vem, vem plan 1, plan 2 e plan 3. Eu posso colocar qualquer nome que eu quiser. Basta clicar duas vezes aqui. Já vai me abrir a parte de edição para eu alterar o nome da célula, da planilha. Ou, botão direito, renomear também. Eu consigo renomear. Uma informação muito importante. Até a versão mais antiga do Excel, até a versão 2003, por exemplo, tinha um número limitado de planilhas. O documento acessava, tinha só até 256 planilhas por documento, por pasta de trabalho. Na versão 2007 em diante, ano 2010 principalmente, aqui é infinito. Ou seja, o que vai limitar a quantidade de planilhas em uma pasta de trabalho é a quantidade de memória possível. Ok? Então, a quantidade de memória disponível na minha máquina, que vai determinar a capacidade de planilhas que eu posso ter para o documento. Então, isso aqui é infinito. Tá, pessoal? Então, nós temos aqui a barra de título, que é onde vai estar o nome do meu documento. Inicialmente, ele vem como pasta 1. Mas aí, quando eu salvo e troco o nome, a gente altera para o nome que a gente quiser ali. Por falar em salvar, qual que é o atalho de salvar? Control B. Qual a diferença entre salvar e salvar como? Isso. Uma coisa muito importante. Todo primeiro salvar de qualquer documento do pacote, qualquer documento, ele é um salvar como? O primeiro salvar, ele é um salvar como? Porque ele vai definir o nome, aonde salvar e configurações, o tipo que você quer, ele vai dar opções para você. Mas, o salvar como, a tecla F12 é atalho de salvar como, tá, pessoal? Então, vamos lá, então, aqui, eu posso salvar. Beleza, vamos continuar aqui. O que nós temos aqui? A barra de acesso rápido, que é esse xzinho aqui, que é as opções de acesso rápido, que eu vou ter. E aqui nós temos linhas e colunas. Então, toda planilha é um aglomerado de linhas e colunas. E aí, você precisa entender bem quem são colunas e quem são linhas, para você não se perder quando a gente estiver falando em fórmulas, em funções. São opções, são opções, aqui, deixa eu abrir para vocês, ali, eu mostro para vocês. Já vem configurado algumas opções no acesso rápido. Quer ver? Contra o W, sai do que? Ele fecha. Contra o W, fecha. O arquivo, não. Alt F4, fecha o programa. Contra o W, fecha o documento aberto. Vamos lá. O que você está vendo isso? É porque eu estou na prova e eu sou para ele, sério. Depois de ver isso, espera. Jesus, amado. É sério. É sério. Pera lá. Contra o W, faz o quê? Nada? Contra o W? É. Não lembro agora o que faz, não. No Excel? Não, é isso aí. A gente já vai saber. Olha lá, pessoal. Olha lá o acesso rápido. O acesso rápido, ele me abre algumas opções, como novo, abrir, salvar, e-mail. E você pode colocar comandos aqui. Essa parte aqui, ele é editável. Você pode, o acesso rápido, aquilo que você mais usa, vai ficando aqui, nesse cara aqui. Beleza? Ele vai te dando uma opçãozinha. Essa versão que eu uso é 2013, mas o padrão é a mesma coisa. Então, esse aqui é o acesso rápido que eu falei para vocês. É, o 2013 só abre um, eu falei para vocês, agorinha. Vamos lá. Vamos lá, então. Onde está aqui? Onde está aqui? Ele só aumenta, ele só aumenta e diminui visualização. Tá? Aí eu quero imprimir maior. A pessoa dá um zoom aqui, fica grande na tela, acha que vai modificar o documento. Tá? Não. O pessoal às vezes ri e fala, não, o professor está doido, né? Ninguém faz isso não, professor. Faz, 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 faz. Faz, faz, faz. Gente, tem pessoas que passam álcool no computador para ele tentar matar os vírus, tá? Tem. Álcool. Paga. Apaga. Já me perguntaram uma vez se deixar o computador desligado. Com seis meses mata o vírus, porque vai matar o vírus de fome. E a pergunta é séria, isso. O professor está desligado em seis meses, o vírus morre de fome? Aí você apenas sorri e acena. Sorri e acena. Não, mas tem que deixar o computador assim. Senão, mas tem que deixar desligado e fora não tem nada. Senão, se não dá exatamente. Vamos lá então, pessoal. Aí o modo de exibição, a forma como você vai ver a sua planilha. E aqui o guia de planilhas, como mostrei para vocês. Lá a questão das guias. Página inicial, inserilha, altipáginas, fórmulas, dados, as guias que você tem. É importante você visualmente lembrar o que está aí. Barra de fórmulas. Pessoal, muito importante. Não confundam o conteúdo de uma célula com o resultado dela. O resultado de uma célula é o processamento de um conteúdo. Por exemplo, aqui pode estar 5. Mas quando eu seleciono essa célula, aqui pode estar, na verdade, qual o conteúdo dessa célula? Tem uma fórmula, 3 mais 2. Mas qual é o resultado dela? 5, entenderam? Então, tome cuidado com o enunciado. O conteúdo da célula. Ele contém, se ele contém uma fórmula, o que ele vai mostrar não é a fórmula. Ele vai mostrar o resultado, ok? Então, o conteúdo dessa célula. Então, aqui eu tenho a barra de fórmulas. E aqui eu tenho a caixa de nome. O nome da célula. E por falar em nome, qual será o nome das células? Vamos lá. Sempre vai ser coluna e depois linha. Tá, pessoal? A10, B6, J800. Sempre letra, número, coluna, linha. E cada uma, cada célula tem um nome específico, tem um nome próprio. E aqui nessa caixa de nome, eu posso alterar. Se eu vier aqui e preencher aqui, por exemplo, vou trocar a célula A1 para, na vez de A1, vai ser Juros. Basta eu colocar aqui e dar um Enter, que ele vai entender que essa célula chama-se Juros. Também vai reconhecer como A1, mas também vai ser Juros. Ele vai entender que vai receber esse nome. Para que é isso, professor? Para as fórmulas que nós formos usar, quanta vez eu não lembrar, cara, qual é a célula que está marcada lá a taxa de Juros que eu coloquei? Para não ficar essa dúvida, o que a gente faz? Dar um nome para a célula e depois só colocar na fórmula, igual a célula Tal vezes Juros. Ele vai reconhecer que é essa célula aqui que eu estou falando. É a referência de célula. Tá, pessoal? Então, as colunas, então, vamos lá. Não acredito que a banca vai ter a coragem de perguntar isso para vocês. Mas se perguntar, eu dei em sala de aula. Quantidade de colunas possível numa planilha? Numa planilha. 16.384 colunas. O número de planilhas no documento é infinito. Agora, as colunas têm uma limite. 16. As colunas, uma planilha. Uma planilha é formada por linhas e colunas, né? Então, tem colunas. É igual batalha naval. Lembra batalha naval? Brincava, fazia os naviozinhos lá e ficava atirando no outro. B3. K9, entendeu? A ideia é essa. Então, coluna. Então, vamos lá. Se coluna, agora vamos pensar aqui. Se coluna vai de A, B, C, vai trabalhar com ordem alfabética. Quando chega no Z, o que acontece? Quando chega no Z, olha lá, o que acontece? Então, ele vai fazer o quê? A, A, B, A, C, A, D. Ok? E assim vai. E para dar 16.380, quando chega no AZ, o que ele faz? B, A, B, B, B e assim. Ele vai rodando até a última coluna possível. 16.374, que é A. Tem um macetezinho. Para se fuder, né? Agora vocês não esquecem mais qual é a última coluna. Então, o pessoal partilha aí depois. Então, mas faz uma. Deixa eu fuder aqui, né? Vamos lá, então. É a última coluna disponível. Então, aí vem três A's e assim. Até a última, que é a XFD. Tá, pessoal? Só 16.384. Linhas. 1 milhão, 48.576 linhas. 1 milhão, 48.576 linhas. Se uma banca perguntar isso, eu vou falar para vocês. É muita sacanagem deles, né? 1 milhão, 48 mil, 576 linhas. Como é que é? Vai, a gente acerta só a gente. 1 milhão, 48 mil, 576. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos essa quantidade de linhas, colunas. Ok? E cada encontro desse, entre uma linha e uma coluna, é chamado de célula. E cada célula tem um nome, tem uma referência. Ok? Então, a gente vai começar a trabalhar com esses dados. Um banco de dados, por exemplo, ele é formado por tabelas. São campos. Cada campo desse, cada célula armazena um dado. Armazena uma informação. E a gente trabalha com a junção disso, manipulando o quê? Cada informação dessa isoladamente. Então, para a linha eletrônica, esse aqui é o modelo 2003. Como tinha antigamente, não mudou muito. Antigamente, o que tinha era só menu. E de menu virou guias. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Caixa de nome, barra de fórmulas. Então, a gente começa a trabalhar aqui. Como eu falei para vocês, a caixa de nome, que estava lá no cantinho superior, esquerdo. Ele me dá o nome da célula. Sempre a célula que eu selecionei. Tá, pessoal? A célula que está selecionada. Tomem cuidado. Na sua prova, quando vier um desenho de uma planilha, você tem que verificar qual célula que está selecionada. Então, a célula que está selecionada é a que vai estar à mostra na barra de fórmulas. D2, ok? Não. Não. Aqui está 1 porque o desenho dá 1. Mas qual que está selecionado aqui? D2. Está selecionado aqui a D2. Ah, sim. Isso. Não, não é porque é outra desenho. Caixa de nome, barra de fórmulas. Não é a mesma. Isso aqui é só para saber a caixa de nome que a gente colocou lá. Então, sempre verificar, pessoal, visual. Qual que é a célula que está selecionada. Qualquer alteração que eu for fazer. Às vezes, a pessoa vai usar o Excel. E ela, ah, eu estou mudando lá. A fonte não está mudando. Eu estou mudando a cor, não muda. Eu estou aumentando, não muda. Porque a pessoa, ela acha que ela não está vendo o que está sendo selecionado. Só altera aquilo que está selecionado. Tá, pessoal? Isso é bem interessante a gente verificar. Então, aqui, o que nós temos aqui, então? Nós temos aqui na célula C2, 30. E na célula D3, 15. Então, a pessoa veio aqui e colocou o quê? Na célula D2. Colocou que a célula D2 é igual a C2 mais D3. Se eu viesse aqui, ao invés disso, e colocasse assim, igual a 30 mais 15. E desse um Enter. O que ia acontecer? Ia dar 45 também, não ia? Mas por que eu não faço isso, ao invés de ficar preocupado com o nome de célula? Isso. Porque nós temos, a preocupação é que seja o dinâmico. Ah, é 30 aqui. Mas a partir do momento que eu mudar para 130, automaticamente aqui tem que virar 145. Por isso que eu não trabalho dessa forma. Trabalho com referências. Então, a gente trabalha com referências por causa disso. Então, é C2 mais D3. Sempre dessa forma. Ok? Então, a gente coloca, vai colocando as formulazinhas e ele vai trabalhando para a gente. Ok? Então, sempre que mudar uma célula, vai mudar todas as outras células que dependem dessa célula. Tá, pessoal? Então, guia de planilha. Como eu falei para vocês, nós podemos alterar o nome. Tá, pessoal? Clicar duas vezes no guia de planilha. Clicar duas vezes e mudar o nome ou o botão direito e renomear. Tá, então você pode virar igual aqui. Foi alterado para quê? Isso aqui era o que? Era planilha 1. E nomearam para janeiro. Plan 2, fevereiro. Plan 3, continuou. Tá? E para eu alternar, e é importante falar para vocês que o Excel trabalha com informações dentro da própria planilha, se comunica com outras planilhas e também com outros documentos. O Excel trabalha. Tá, pessoal? Ele consegue se comunicar. Vamos lá, então. Eu estou na planilha de janeiro e quero para fevereiro. Eu posso clicar, obviamente, usar o mouse, ou também posso usar Ctrl Page Up ou Ctrl Page Down. Se eu der um Ctrl Page Up, ele vai de janeiro para fevereiro. Ctrl Page Up, para plan 3. Ctrl Page Down, ele vem recuando. Ok, pessoal? Então, atalho contra o Page Up ou então Ctrl Page Down. Falando atalhos, a listinha de atalhos que eu passei para vocês já estão decoradas. Já os atalhos lá, beleza? Já está lá, faz tempo. Os atalhos são... Já falei para vocês que atalho é a tarefinha do banheiro. Lembra que eu falei para vocês? A atalho é... Tem que deixar lá para poder... Focar lá. Sim. Só entre as planilhas... As planilhas já abertas. Se eu já criei um plano 3 e dar um Ctrl Page Up, ele não vai criar uma nova, não. Tá? Para fevereiro? É outra história. A gente vai ver daqui a pouco isso aqui. Tá? Aí é referência. Vamos lá. Trabalhando no Excel, então, os tipos de mouse. Como ficam os cursores, né? O cursor, como é que ele fica na ordem de trabalhar. Então, quando ele tem a marcação, cinza e volta, é que uma célula está selecionada. Ou a célula, ou o intervalo de célula. E para eu falar em intervalo de célula, a gente já tem que começar a ver alguns símbolos. Tá, pessoal? Seleção de célula. Dois pontos e ponto e vírgula. Toda vez que eu trabalhar com dois pontos, eu estou dizendo até. É, quando eu trabalhar com ponto e vírgula, eu estou dizendo I. Exemplo, A1, dois pontos, A10. Ups. A, 10. A1, ponto e vírgula, A10. Qual a diferença? Se eu seleciono, nessa representação, A1, dois pontos, A10, quer dizer que estou selecionando quantas células aqui? Dez. Dez. A1, A2, A3, A4, A5, A6 até a 10. Todas elas. Dessa forma, A1 e A10 somente. Tá, pessoal? Então, eu estou trabalhando com seleção. Então, se eu colocar aqui A1. Estou trabalhando. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. A1, A6 e A6. Tá? Então, continuando aqui. Alça de preenchimento é quando a gente seleciona a célula e vem nesse canto direito inferior. E usa essa opção aqui, que nós vamos trabalhar bastante com ela hoje. Porque tem umas questões que os últimos concursos sempre cobram alça de preenchimento. A gente vai trabalhar com ela hoje, tá, pessoal? Os últimos concursos, todos eles querem questão de alça de preenchimento. Os últimos todos. Então, é bom a gente trabalhar um pouco. Alça de preenchimento. A gente vai trabalhar daqui a pouco sobre isso. E quando eu seleciono em qualquer lado, qualquer borda da célula, sem ser essa parte aqui, ele vai me mostrar esse cara aqui, que é um para mover a célula. Para eu levar de um canto para o outro. Tá, pessoal? Então, os tipos de mouse que a gente vai trabalhar. O que pode ser inserido em uma célula? Textos e números. Tá, pessoal? Excel trabalha com imagens? Sim, você pode inserir imagens, mas ele não insere nas células, tá, pessoal? Ele é apenas um objeto flutuante. Então, toda e qualquer imagem no Excel, ele é um objeto flutuante. Tá, você pode ajustar, ele não vai ocupar célula alguma. Então, vamos lá. Depois que eu digitei um valor numa célula, como é que eu faço para eu confirmar esse valor? Enter. Né? Se eu der um Shift e Enter, se eu der um Enter, ele vai confirmar a célula que eu estou digitando e vai pular para a célula de baixo. Se eu der um Shift e Enter, ele vai para a célula de cima. Pessoal, é só informação de questão, tá? Informação de questão isso aqui. Não, porque esse aqui é um Enter específico do Excel, né? É uma Shift e Enter. Se eu estou selecionando, escrevendo uma célula e dou a tecla Tab, ele vai para a célula à direita, a próxima célula. Se eu der um Shift e Enter, ele vai para a célula da esquerda. Obviamente, se eu estiver trabalhando na célula 1, na coluna A, por exemplo, ele não tem como vir para a esquerda, né, pessoal? Aí vai ficar inútil o comando. Sim, mas... Não, eu falo isso porque às vezes cai a pergunta, tá? Vamos lá, então. Ou então, estou digitando em uma célula e clico em outra célula com o mouse. Cliquei em outra célula, automaticamente ele confirmou naquela célula que eu estou digitando ali. Ok? Vamos lá, então. Então, vocês estão copiando? É porque eu estava mexendo agora tarde, nos slides aí, mas eu mando para vocês lá. É porque são apenas 60 slides hoje. Só. Mas muitas são questões que a gente vai trabalhar. Ainda não está, mas eu já mando para o Acácio agora. Acabando aqui eu mando para ele. Então, é porque eu terminei de mexer nele agora. Por que, gente? Não, a gente vai trabalhar muitas questões. Vamos lá, então. Pode passar? Não? Pode, pode, pode. Vamos, vamos. Não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Pode ir? Então vamos então. Selecionando uma célula, como eu falei para vocês, selecionei a minha célula, nesse caso a B2, olha o nome aqui, agora está na célula certa, B2 o nome dela, para eu movimentar entre as células agora, eu vou usar então o que? As setas de direção, direita, esquerda, cima e baixo, tá pessoal? O Enter e o Tab, Tab para a direita e Shift e Tab para a esquerda. Enter para baixo, Shift e Enter para cima, coisa que eu falei para vocês agorinha. Então vamos lá, seleção então, vamos lá, quando eu seleciono várias células, como nesse caso aqui, pessoal, que células estão selecionadas aqui? A2 até o F12. Última referência, tá pessoal? Para não ter confusão. Então eu posso selecionar a primeira célula, apertar Shift e com a setinha ir até a célula que eu quero, ou eu posso clicar, ok? Usando o mouse, clicar toda a seleção que eu quero. Pessoal, é importante perceber que de toda a seleção que eu tenho, eu consigo identificar qual foi a primeira célula marcada, olha como é que ela fica, a primeira célula marcada, tá pessoal? Então a primeira célula marcada vai ficar assim, em branco, dentro da seleção, ok? É importante você ter essa visualização. Partiu de onde a seleção? Partiu daqui, daqui para baixo, ok? Vamos lá então. Por quê? Porque eu posso selecionar também células avulsas, não sequenciais, como por exemplo usando a tecla Ctrl. Clico numa célula, Ctrl, clico na outra, Ctrl, clico na outra. Nessa seleção aqui, qual foi a primeira célula que foi clicada? E5, muito bem, essa foi a primeira. A partir dela, não dá para saber qual veio segundo, terceiro e quarto, mas sei que todos estão selecionados. Então, o que aconteceu aqui? Ele colocou E5, ponto e vírgula, mas aí veio. A3, aqui eu posso colocar A3 até B3, ou ponto e vírgula também, não vai fazer diferença nenhuma. A3, B3, e assim, tá pessoal, colocando ponto e vírgula, todas as células marcadas. Então a partir daqui, selecionou todas as outras. Por quê? Seleção feita, eu posso alterar fonte, alterar cor, alterar tamanho. E também, quando eu for inserir em fórmulas, eu posso usar a seleção também, como a gente vai ver daqui a pouco. E esse botãozinho mágico aqui, ele serve para quê? Tudo. Todas as células da minha planilha, só da planilha ativa. Tá? A plan 2 não entra no rolo. Cuidado com o estilo de pegadinha. Tá? A plan 2. Todas que você usou, que estão inutilizáveis. Se você clicar aqui, por exemplo, e você colocar o tipo de letra, tamanho e formatar, ele vai aderir para todos. Ele vai entender como padrão para o documento inteiro. Ok? Tá? Mas não vai, por exemplo, imprimir a 16.334, por exemplo. Tá? Só que você utilizar. Ok? Isso aqui é bom para quando a sua planilha é muito grande. Quando trabalha com planilhas grandes, aí você quer alterar todo o documento, você clica aqui e já seleciona tudo. Para fazer a alteração. Vamos lá então, pessoal. Para cancelar, eu estou escrevendo em uma célula, pessoal. Se eu der Enter, ele automaticamente vai confirmar o que eu estava escrevendo. Desistir no meio da digitação. Tecla Ask. Tá, pessoal? Tecla Ask, ele vai abandonar e colocar o que eu estava antes. É muito cuidado com células. Você gastou meia hora fazendo uma fórmula gigante para uma célula. Sem querer, foi lá, selecionou ela e colocou o número 2 em cima. Substituiu, tá? Substituiu em cima. Tá? Aí para editar então o conteúdo de uma célula, eu posso selecionar nela F2. Se eu selecionar uma célula e clicar em qualquer coisa, ele substitui. Por exemplo, pode ser uma fórmula de 50 caracteres e eu vou substituir por um ponto. Agora, se eu estou trabalhando com uma fórmula grande e quero alterar só alguma coisa dentro da fórmula, eu seleciono e teclo o quê? F2. Ou clico duas vezes na célula também. Dois cliques na célula vai abrir a edição dela também. Ou, isso. Seleciono na célula, tecla F2. Dois cliques na célula. Ou seleciono ela e vou lá na barra de fórmula e clico lá para eu poder mexer com ela. Isso aqui é muito útil para você editar fórmulas que estão sendo inseridas, tá pessoal? E caso deseja apagar o conteúdo, seleciona e delete. O que eu já falei para vocês no Excel, ele é crucial. Uma célula vazia não é a mesma coisa que uma célula com o número zero. Tá pessoal? Uma célula vazia é diferente de uma célula que tem o número zero. A gente vai trabalhar quando a gente for falar da função média. A gente fala sobre isso. Mas vamos ser lembrado desse detalhe aí. Ok pessoal? Então vamos lá então. Inserindo informações na célula. Textos ou cálculos. Então se eu fizer como eu falei para vocês dessa forma, eu vou lá na célula. Igual e coloco igual a 15 mais 10. Deu um enter. Automaticamente vai ficar 25. Legal. Porque ele trabalha com cálculos simples. O Excel vai trabalhar só o igual, tá pessoal? Cuidado com pegadinha. Porque quando o edital pede o LibreOffice, o pacote do LibreOffice, que é o pacote para o Linux, no calc, que é o similar ao Excel, aceita o arroba. Então é arroba ou igual para inserir uma fórmula. No Excel é apenas o igual, tá pessoal? No Excel só insira o fórmula com igual. Ok? Não caiam nessas pegadinhas. Tá? Vamos lá então. Vamos lá então. Calcos aritméticos então no Excel. Como é que eu vou trabalhar cálculos aritméticos? Então vamos lá. Soma, subtração, multiplicação. Os operadores. Mais, menos. Multiplicação quem é? Asterisco. Não é x, tá pessoal? Asterisco, pelo amor de Deus. Divisão a barra. Potenciação. Tá? Por exemplo, 2 chapéuzinho 3 é igual a? 8. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então potenciação. Porcentagem. Diferente. Pessoal, no Excel não tem aquele sinal de diferente assim. Não tem. O que ele tem? Menor, maior. Ok? Menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual e concatenar. Quando eu tenho que concatenar é junção. Então eu tenho, por exemplo, uma coluna que tem nomes e outra coluna com sobrenomes. E eu preciso juntar. Vou usar a função concatenar. Ou seja, esse carinha aqui. Então se eu colocar igual a 1, esse carinha B1, ele vai preencher o nome inteiro com nome e sobrenome. É só pra juntar textos. Tá? Então esse cara aqui. Presta atenção, pessoal, quanto ao sinal de menor ou maior. Se alguém tem dificuldade, não vou perguntar pra não constranger. Mas tem pessoas que tem. Ok? É só lembrar que o menor parece um 4 e o maior parece um 7. Tá? O menor parece um 4, o maior parece um 7. Isso. Minha mãe me estudou quando era criança, nunca mais esqueci. Assim. Isso. Exatamente. Só arriscar. 4, 7. Isso. O menor é 4, o maior é 7. Ajuda vocês nessa ideia. Tá, pessoal? Eu sempre gosto de responder essas coisas bobas pra ajudar quem tem vergonha de perguntar. Tá? Vamos lá. Pessoal, prioridade de operadores. Isso é importante demais e isso derruba muita gente. Tomem cuidado com prioridade de operadores. Por exemplo, 5 vezes 2 mais 20. O resultado é 30. Por quê? 5 vezes 2 primeiro. Depois mais 20. Tá? Primeiro ele multiplica e divide. E depois soma. Detalhe. Quem que ele faz primeiro? Primeiro potenciação e depois multiplicação. Tá, pessoal? Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Tá? Essa é a ordem que se faz. Então, aqui, 5 vezes 2, 10, mais 20, 30. Nesse caso, 5 mais... Não é 5 mais 2 vezes 20. É o quê? 2 vezes 20. Depois soma o mais 5. Ok? Isso aqui é bem... Tenho que lembrar muito bem isso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se eu quiser primeiro somar... Você colocou por exemplo aqui. 5 mais 5 vezes 2 vai dar 15. Por que 15? 5 vezes 2, 10. Mais 5, 15. Agora, se eu quiser somar primeiro, o que eu faria? Agora sim. O Excel sempre resolve os parênteses primeiro. Então, se eu quiser somar, eu coloco 5 mais 5 entre parênteses. Aí, eu coloco vezes 2. Agora sim. 5 mais 5, 10 vezes 2. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Sim. Se tiver entre parênteses, ele faz primeiro. Igual, por exemplo, nesse caso aqui. Ele vai primeiro fazer esse e esse. Depois... Exatamente. É matemática. Tá, pessoal? Depois, ele vai fazer esse aqui. E depois faz o todo ele. Tá, pessoal? Então, primeiro ele resolve parênteses. Fez 10 mais 5. Fez 8 mais 2. Depois, 15 vezes esse resultado. 3 vezes esse. Depois, soma mais 20 e divide todo mundo. Lembrando, então, essa sequência de operações que vocês não podem esquecer jamais. Ok? Referência de células. Seria o nome delas. A gente faz fórmula. Então, a gente vai começar a trabalhar agora com soma, subtração, média, não sei o quê. Trabalho com referência. Não trabalho com números. Lembrando que toda fórmula tem que ser dinâmica. Logo, eu não vou trabalhar com números. Eu vou trabalhar com referência. E o número que tiver dentro da célula, ele vai trabalhar. Então, o que acontece aqui? Tenho valor 1, valor 2 e total 20 e 30. E no total, eu coloquei igual a quem? B1 mais B2. Então, vocês veem que aqui ficou aqui. Está na barra de fórmulas, exatamente. Que está lá. Quando eu der um ENTER, ele vai retornar 50. Lembrando, o conteúdo dele é uma fórmula. O resultado, 50. Tá? E aí, vamos lá. Então, dentro da minha planilha, o nome da célula será o quê? D4, A5, J12 e assim vai. Dentro da mesma planilha. Agora, se eu quiser trabalhar em planilhas diferentes, aí eu vou trabalhar de outra forma. Vou usar esse cara aqui. Exclamação. Então, por exemplo, se eu colocar lá igual, por exemplo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que eu quero a célula C10, que está na onde? A onde? Planilha 3. De trás para frente. Tá, pessoal? Tudo juntinho. Coloquei com espaço aqui para não confundir vocês. mais célula C10, planilha 3, com ponto de exclamação. Sempre igual. Ou seja, quando eu fizer essa função, ele vai lá na planilha 2, na célula D4, trazer o que está lá para mim. Isso. Vamos lá. Digamos que você tem uma planilha lá das finanças lá. E tem uma planilha lá, por exemplo, que tem a planilha que você colocou lá, que é a planilha... Vamos lembrar que é a coisa que... É viagem. Tem uma planilha chamada viagem, que lá você está colocando todas as questões de uma viagem que você quer fazer. Em outra planilha, você quer buscar o valor que está lá. Porque conforme você atualizar lá as despesas da viagem, você quer que atualize no seu resumo, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vejo, o meu total de despesas na viagem está lá no viagem e está na J15. Então, é essa célula que está o valor total da minha despesa de viagem. Eu estou na minha planilha resumo. Estou trabalhando em outra planilha. Para não ter que ficar indo lá toda hora para atualizar, por exemplo, a minha planilha de resumo totais. Quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou tendo para poder viajar, o que é que eu faço. Então, na vez de eu ficar indo lá toda hora, mudei a viagem. Tem que ir lá e alterar manualmente. Não, no meu resumo eu vou lá e coloco. Igual viagem J15. Na hora. Na hora. E quando eu atualizar lá, ele automaticamente aqui atualiza também. Eu vou somar uma planilha da 2, somando com uma da 1. Eu posso. É só colocar aqui. Isso. É só colocar aqui. Mais C3. Ele vai somar esse cara aqui, porque isso aqui é uma referência. É uma célula. Ele vai somar o que está lá, mais C3 da minha planilha atual. Ou até eu poderia colocar outra planilha aqui. A mais resumo exclamação A9. Entendeu? Não tem problema. O que ele faria? Ia pegar essa célula e ia somar com essa célula. De outra planilha. Referência. Então, lembra que a mesma célula tem um nome na planilha, mas em outra planilha ela tem um nome complemento. Ela passa a ter que ser conhecido também pela planilha que ela está trabalhando. Essa parte vocês entenderam? E aí, o Excel também trabalha com o quê? Com arquivos diferentes, documentos diferentes. E como é que eu vou trabalhar? O nome do arquivo entre colchetes. Aqui quer dizer o quê? Que eu estou na célula D4 da planilha 2. Em qual documento? Teste.xls. Tem que ter a extensão. Que isso aqui quer dizer que é um documento do Excel no modelo antigo, versão antiga, versão 2003. Mas ele reconhece mesmo assim. Vale lembrar, para evitar pegadinhas, que se depois uma fórmula dessa é feita, se alguém alterar o nome do documento lá ou tirar ele de lugar, mudar ele de pasta, essa célula automaticamente vai perder essa fórmula. Vai dar erro nessa fórmula. Porque trabalha com endereço de pastas, inclusive. A pasta minha, a pasta teste, está lá na pasta documentos. Eu tiro e coloco na pasta trabalho. Automaticamente, quando eu abrir, essa planilha vai dar erro aqui. Aí você vai ter que recolocar essa fórmula aqui. Localizar de novo. Não. Sim, porque .doc é outro editor, né? Tem que ser do Excel. Ou xls ou xlsx. Se renomear, vai dar erro também. Não quando você renomeia. Quando você abre ela. Abriu esse documento. Aí ele vai mostrar erro já. Aí você vai ter que corrigir o erro que está. Exatamente. É outra planilha, é uma planilha. É uma outra planilha, um outro documento. Isso, isso. Digamos que você tem lá a planilha produção, que é feito todo um monte de cálculo produção. Aí você quer abrir outra planilha para outra coisa. E precisa de um dado que está lá para não precisar fazer o trabalho manual. De ter que abrir outra célula todo dia. Ah, quanto deu na produção ontem? Ah, deu tanto. Aí tem que abrir aqui e lançar aqui. Porque são documentos diferentes. Se você manter na mesma pasta sempre, você coloca essa fórmula. Ele automaticamente altera. Entendeu? Vamos lá, então. E aí, dentro disso, nós temos uma questão legal que traz uma pegadinha de confusão de nome para mexer com a ideia de vocês. Uma coisa que eu sempre falo. Informática nunca é a primeira prova, nunca é a primeira lista. Então, se já fez português, já queimou a cabeça com outras coisas e vem informática. E vem um raio de uma pergunta dessa. que não é difícil. Ela é confusa. Na planilha eletrônica Excel, uma planilha 1 da pasta 2 tem um conteúdo na célula 3. C3. Que referenciado na planilha 2 da pasta 1 será usada a referência A jogada é a pasta de trabalho, documento diferente, exatamente. É o nome do documento, como se fosse aquele teste. É você saber onde você está e o que você quer. Então, vamos lá. Ele está falando o quê? Onde tem um conteúdo que eu quero? Então, na planilha eletrônica, uma planilha 1 da pasta 2, Então, vamos lá. Vamos organizar. Na pasta 2, na planilha 1 da célula C3, tem um conteúdo que é referenciado onde? Então, vamos lá. Qual o segredo aqui? Ele é referenciado, ou seja, aonde ele é referenciado muda a identidade dele? Muda? Por exemplo, se você der o seu endereço, vou entender assim, em uma loja ou em outra loja, o seu endereço muda? Aonde você referencia, onde é referenciado, não muda nada. Ele vai ser sempre a mesma coisa. Então, o que você entende? Aonde está o conteúdo que você quer, aonde ele vai ser referenciado, não interessa. Ou seja, isso aqui, isso aqui, você risca e ignora. É só para confundir. Porque vai ser referenciado aqui. E nem disse qual célula que eu vou colocar essa referência. Então, ou seja, isso aqui você já risca, porque é referenciado aqui. Se eu colocar em qualquer célula aqui, não vai mudar nada. Então, qual vai ser a célula que eu quero referenciar? De trás para frente, que célula que é? C3. Qual planilha? Planilha 1. Planilha 1. E qual pasta? Pasta 2. Alternativa? A. Pasta 2. Planilha 1. Planilha 1. Célula C3. É. É um conteúdo simples que as bancas podem nos sacanhar. Isso. Então, lembra, só entender o que é referenciado. Quem é referenciado? A célula que eu estou procurando. agora, aonde é referenciado não interessa. Tá? Então, vai ser referenciado na planilha 2 da pasta 1. Não vem ao caso para a gente. Vamos lá. Continuando agora, alça de preenchimento, que é o que eu falei para vocês, trabalhando a questão da alça de preenchimento. Pode falar. É porque o nome do arquivo era pasta 2. Porque todo o documento do Excel... Ah, tá. Não tem problema. Não. Não é obrigatório, não. Ok? Puxa. Na verdade, ele é um pouco instantâneo. Quando você coloca, quando você abre o cochete, o Excel automaticamente abre uma janela do Windows Explorer para você buscar o documento. Ele te ajuda. Ele é bem intuitivo. Ele é bem didático. Aqui é o cochete e as planilhas é o ponto de exclamação. E depois a célula. Exatamente. E é só lembrar de trás para frente. Célula, planilha, pasta. Sempre por exclamação e cochete. Tá? Não tem erro. Então, pessoal, alça de preenchimento aqui é um recurso do Excel para você trabalhar autocompletar algumas informações. Tá? Então, peguei uma seleção, pode ser uma célula ou várias. Seleciono e vou usar a alça de preenchimento. Tá, pessoal? Ela vai ser usada sempre para baixo ou para cima ou para a direita ou para a esquerda. Algumas provas, últimas provas, colocam assim. Afirmando que a alça de preenchimento completa as informações quando você arrasta para baixo, para cima, direita, esquerda ou diagonal. E muitos alunos dão ok. Tá certo? Diagonal não. Tá, pessoal? Oi? Como é que é? Pois é. Então, diagonal não. Só para frente, para trás, para cima, para baixo. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Se eu colocar, por exemplo, aqui no caso, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, selecionar e puxar, automaticamente ele vai completar com sexta, sábado, domingo e vai manter a sequência. Uma sequência matemática. Janeiro, fevereiro. Se eu seleciono aqui, venho aqui e arrasto, ele vai? Massa, abril, maio. Se eu colocar janeiro, barra 2017, fevereiro, barra 2017, selecionei e arrastei, ele vai o quê? Março, abril, e quando terminar, dezembro, janeiro 2018, e ele vai completando automaticamente. Tá, pessoal? E a tecla de atalho, você seleciona o primeiro intervalo, que tem a fórmula, ou que tem o que você quer, e Ctrl, Enter. Ctrl, Enter, ele vai completando. Oi? Qual barra? Qual barra? Aceita? Não aceita? É. O nome do arquivo, você não pode pôr barra. Símbolos matemáticos não aceitam o nome de arquivo. Símbolos matemáticos. Como barra, asterisco, multiplicação, porcentagem não aceita. O nome do arquivo, mas aqui ele aceita. Tá? Vamos lá então, pessoal. Só tem uma sequência que o Excel não faz, tá, pessoal? Não me pergunte por que que eu nunca descobri que é se você ir lá no Excel e colocar um ABC e vier aqui e puxar, ele vai repetir. ABC, 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 ABC. Hum? É, pois é. Ele não... É tontão. Né? Então, olha só. Da mesma forma que se eu tiver o 1 e o 2 e arrastar, ele vai virar 3, 4, 5. Pra que serve isso? A pessoa vai fazer uma planilha que tem 400 pessoas, 400 nomes. Tem que ter número lá. Vale lembrar que esse número aqui, pessoal, é referência. Não aparece a sua impressão, tá? Então você tem que criar uma coluna com 1, 2, 3, 4, se você quiser. Isso aqui não aparece. Então você coloca lá, imagina, 400 nomes. Se você colocar na mão, 1, 2, 3, 4, 5, você coloca 1, 2, 1, 2, 3 e arrasta e vai embora até o 400 lá embaixo. Muito bem. A auto-preenchimento é bem legal. Né? Então ele trabalha dessa forma. Ele vai trabalhar com intervalos matemáticos quando ele encontra uma sequência lógica. Se ele não encontrar uma sequência, tá, pessoal? Aí ele vai copiar e colar. Isso. Algo digitado. Se ele não encontrar uma sequência, ele vai repetir. Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, 12, 47, 2018. Ele vai repetir porque ele não, a não ser que ele seja tão inteligente que eu não tô vendo agora uma sequência lógica, né? Que eu coloquei numereatório por causa da aula aqui. Eu não pensei antes em falar isso aqui. Mas ele vai só repetir. Ele vai copiando. 0 menos 1 menos 2 tem a sequência. Sim. Sim. Uma sequência, ele entende como sequência matemática. Né? E a sua pergunta, a gente vai ver já já uma questão sobre ela. Né? Então, eu coloquei os nomes janeiro, que é algo que já vem programado nele. Arrastei fevereiro, março, abril, maio. E assim vai. tá, pessoal? Aqui, então, 5 e 3. Cliquei aqui. Arrastei pra lá. O que ele vai virar? E aí? 1 menos 1. Porque qual é a diferença? Qual é a lógica entre 5 e 3? o índice é menos 2, tá, pessoal? 5 e 3, o índice é menos 2. Logo, 3 menos 2, 1. 1 menos 2? Menos 1. Tá? Então, assim, ele vai, ele encontra o índice. Já aprendam esse nome, índice. A alça de preenchimento requer você entender qual é o índice que ele está entendendo. Como assim? Isso. 2, 4. Ele continua. Ele encontra o índice. Vamos lá, então. Agora, trabalhando na fórmula agora com a alça de preenchimento. Prestem bem atenção nisso aqui. É essencial que vocês aprendam isso. Então, vamos lá. Na célula C5, então, o que é que eu coloquei a fórmula aqui? M20 mais D10. Legal. Então, aqui eu posso colocar essa fórmula que vai somar o M20 com o D10. Se eu vier aqui agora e trabalhar minha alça de preenchimento, aí eu tenho que ver o que vai acontecer agora com meus índices. Por quê? Porque quando eu arrasto, ele vai alterar os índices, pessoal. Ele vai entender uma lógica. Se eu andar para baixo, ele vai fazer o quê? Somar. Somar o quê? Linha. Por quê? Ele está na 5, vai para 6, 7, 8. Para cima, diminui, linha. Para a direita, ele soma, coluna. E para a esquerda, diminui, coluna. Então, como está aqui o exemplo de vocês aqui, quando eu selecionei, olha só, para baixo, quem era M20 e virou? M21. Para baixo, M22. Ou seja, ele seguiu. D10 virou D11 virou D12. Ele somou o quê? Linhas. Vale lembrar, pessoal, que ele só soma linhas. O M manteve. Por que que o M manteve? Porque ele continua na coluna C. Por isso que manteve. Então, para cima e para baixo, ele vai trabalhar linhas. Linha, linha, linha. Reconheça a referência. porque é o nome da célula. Ele reconhece o nome dela. Isso. E agora, trabalhando para frente, manteve o 20 e o 10. Olha só, 20 e 10 manteve. 20 e 10 manteve, só que fez o quê? Para frente virou N, depois O, e para trás, L, K. Né? Pois é. E aí, a gente vai trabalhar o congelamento. Até aqui, até essa parte, vocês entenderam? Sim. Porque a gente vai começar a congelar os índices agora. Vamos lá, congelar índice. Vamos lá, então. Pessoal, tomem cuidado. Olha só, se eu pegar na alça de preenchimento vir para cá, vai alterar. Mas se eu, qualquer outra borda, usar aquela opção que parece uma corazinha para o sucesso, vai fazer o quê? Ele vai recortar. Recortando, ele não mexe, tá? A fórmula que está continua. Você transporta daqui para cá, ok? Quando eu copio, também mantém. Tá? aqui é, eu estou falando do alça de preenchimento. E aí, pessoal, vamos lá. Se eu, agora, qual alça de preenchimento? Mudar daqui para lá, não vai ficar M20 mais D10 usando alça de preenchimento. Só se eu recortar assim. O que vai ficar lá? Não. Alça de preenchimento, não. Se eu usar alça de preenchimento, arrastado aqui para lá. O que vai ficar aqui? Vai. Não vai, porque ele vai completar todo mundo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos entender. Tudo nessa vida, para você saber onde você quer chegar, você tem que saber onde você está, certo? Então, legal. Onde é que eu estou? Eu estou na C5, onde eu estou. Para onde eu vou? E2. Legal. Vamos entender agora. Esquece a fórmula por enquanto. Vamos, índice, coluna, linha. Coluna. eu estou do C e eu vou para o E. Eu vou somar ou diminuir? Somar. Quantos? 2. C, D, E. Então, mais 2. Linha, eu estou no 5 e vou para o 2. Eu somo, eu aumento ou diminuo? Diminui quantos? Menos 3. Achei o índice. Agora, eu pego a fórmula. M20 mais D10, certo? Então, vamos lá. M, coluna, M mais 2. M, N, O. 20, menos 3. Mais. D mais 2. 10 menos 3. O17 mais F7. É o que vira aqui. Com a alça de preenchimento. Não, ele vai mudar a fórmula. Ele vai mudar a fórmula. O resultado vai depender do que tem. Entenderam? É exatamente esse tipo de questão que tem caído em todo concurso. só que com os congelamentos que a gente vai trabalhar agora. Congelamento de célula. De referência. Ele copia a fórmula, só que ele muda a alça de salão. Sim, a referência. Porque quando você arrasta, ele preenche automaticamente. Ele entende que você está usando essa fórmula aqui. Lá você vai usar a fórmula proporcional ao que está aqui. Lembrando que é usando a alça de preenchimento. Se eu pegar qualquer outro lugar aqui onde aparece aquele carinha, assim, aí não. Aí é recortar, vai para lá igualzinho. Recortando e colando, vai para lá igual. Não muda. Qual a alça de preenchimento? Se eu clicar aqui e arrastar até lá, ele vai alterar para O17 mais F7. Ok? Vamos lá então. E agora, se eu quiser fixar os índices, congelá-los, porque às vezes eu quero usar a alça de preenchimento e eu não quero que ele mude. Por exemplo, digamos que tem lá uma célula chamada taxa, taxa de juros. E todo mundo eu quero que multiplique por aquele cara. Se eu arrastar, ele vai multiplicar por ele, digamos que esteja lá no A1. O A1 está lá, que é a taxa de juros, está lá 3%, por exemplo. E eu quero que todo mundo multiplique por ele. Quando eu coloco no primeiro, quando eu arrasto, o que vai acontecer? Ele vai multiplicar pelo A2, A3, A4, não vai? Ele vai mudando. E eu não quero isso. Eu quero que ele coloque esse cara aqui. Então, eu vou congelar a minha referência para quando eu puxar a alça de preenchimento ele manter congelado. Aquela referência é fixa, ela não muda. Então, eu vou usar quem? Esse símbolo. E você tem que entender o que é linha e o que é coluna. Ou ele vai congelar linha, ou ele vai congelar coluna, ou vai congelar os dois. E aí você tem que trabalhar com isso. Então, se tiver essa forma, por exemplo, C9 vezes 2, e ao arrastar, vai aumentar o C9, o C e o 9 vão aumentar. Dessa forma, para onde eu mover, o 9 não muda. Ok? Dessa forma aqui, para onde eu mover, o C não muda. O 9 sim. E dessa forma aqui, nada muda. Porque está congelado o C e está congelado o 9. Congela a linha, a coluna, e congela a linha. Fala assim, professor, tá, e aí? Vamos para onde com isso? Tem uma questão legal, tem umas questões legais. Não, o 2 é vezes, ele vai vezes. O 2 é multiplicação, não é célula, não é referência. isso aqui é para referências. Tá, pessoal? Então, uma referência absoluta é isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui a gente chama de referência, referência parcial, referência absoluta é quando congela linha e coluna. ok? Então, vamos lá, então. Estão usando, então, referência absoluta. Olha o que que eu tenho aqui. M20 mais 10. Não, eu uso o 10 aqui, ele é número, então, não vou mexer com ele. Então, só o M20. quem que está congelado? O 20. A linha. Então, por isso que para cima ou para baixo, vocês viram que manter 20? Agora, quando eu puxei para a esquerda e para lá, a coluna foi alterada, mas o 20 permaneceu. A linha permaneceu o tempo todo. Da mesma forma que congelei o M, então, para cá ou para lá, o M ficou permanecido. Agora, a linha 21, 22, 19, 18. A linha alterou, a coluna não. Tá? E aqui, o que aconteceu? Referência. Ou seja, está congelado a coluna e, nesse caso, congelado a linha. e esse tipo de coisa você tem que cuidar para você entender o que muda e o que não muda. Isso. Ele está anterior. Primeiro ele. Ele está antes do que ele congela. Tá? Vamos lá, então, trabalhar. para a gente poder tomar um café. Vamos trabalhar essa questão e duas questões aqui sobre isso e vocês vão tomar café, tá? Vamos lá. Uma questão típica. A fórmula contida na célula E5 de uma planilha eletrônica após ser copiada para a célula G7 ficará nessa última com a seguinte expressão. Antes de você olhar para a fórmula, antes de você olhar, você tem que saber o quê? Primeira coisa, em quando o índice vai mover. Aonde eu estou e para onde eu vou. A fórmula está contida aonde? E5. E vai para onde? G7. Coluna linha. Do E para o G aumenta ou diminui? Aumenta o quanto? Dois. Do 5 para o 7? Legal. Achei o índice. Agora eu pego a fórmula inicial. K 1 mais M 5. Não é? Legal. E aqui eu já posso colocar o que eu sei que não vai alterar. o que eu vou alterar. K e o 5. Não é? Então o K e o 5 ele não muda. Agora vamos lá. 1 1 mais 2 3 mais M muda. M mais 2 N O Alternativa M N MN ó Vamos lá então. Já que vocês aprenderam. Vamos lá. N ó Façam aí. Isso é fácil pessoal. Isso aí. Está tranquilo. eu vou te fazer. Não, mas é porque essa aqui é mais difícil que essa aí. Não, diga. Não, diga. Coluna, zero Índice de linha Pessoal, sempre coloquem mais dois o que? Mais ou menos, coloquem mais dois, tá pessoal? Que vai somar dois Legal Então qual que é a fórmula? Cifrão B3 Então, ok, eu já posso mudar pra cá e colocar o que? Que esse cara não vai mudar, né? Então o A3 O A muda? Não Porque é zero, né? Então fica A E o 3? Mais dois, fica cinco Três? Cinco Alternativa? B? É Toma café agora Que chefe de Deus E a gente continua Sous-titrage ST' 501 Obrigado.